Deixa eu explicar o que aconteceu no meu Instagram. A gente chegou em... Simão Dias, segunda-feira. Meu Instagram foi hackeado. Hackearam o meu Instagram, fizeram portabilidade da minha linha, certo? Na Vivo. Hackearam o meu Instagram, certo? E fizeram o golpe. Fizeram o golpe. Como aplicaram o golpe, muitas pessoas foram e... Como é que se diz? E denunciaram minha conta. Eu entrei em contato, certo? Minha conta passou questão de duas, três horas hackeada. Eu entrei em contato e os caras resolveram. Só que como teve denúncia, aí a conta foi... Foi, como é que se diz? Desativada. Não por mim, foi desativada pelo Instagram, certo? Então, teve o desafio. Aconteceu o desafio. Eu estava sem poder postar nada. Parece que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu sabia que eu dava conta de bater 50 mil de pique na minha live. Eu acho que eu dava conta, sobrando. Mas, enfim, teve muita gente. Teve a televisão que batou... Tchau, tchau.